A Netflix anunciou um pacotão gigantesco de filmes para 2021 e começou o ano com Pieces of a Woman, um dramão sobre uma mulher que perde a filha no parto e, segundo a sinopse, se isola do parceiro, da família e vive um profundo luto. BALELA Essa sinopse é para enganar trouxa e manipular o público antes mesmo do filme começar, pois ele segue um caminho bem diferente desse. A primeira meia hora é intensa e imersiva, chegando com os quatro pés na cara do espectador. Em cenas com longas tomadas, sem cortes, acompanhamos o denso e perigoso parto domiciliar. É uma tremenda experiência, daquelas que a gente dá o braço a torcer e fica um tempão se perguntando como é que eles fizeram aquilo. Linda. Uma sequência inesquecível. Mas é isso. Se por acaso você ainda não assistiu a Pieces of a Woman, a dica é parar o filme nesse ponto e ir dormir. Com essa cena na cabeça você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Ou mais triste, já que a cena é tremendamente pesada. Mas não. Justamente pela cena inicial ser maravilhosa, o filme já te ganhou, você vai querer assistir ao resto. Ah, vai ser um filmaço. E aí que você é punido pela ganância. A hora e meia do filme que resta é agonizante para quem assiste, e não da maneira boa. Como os personagens não foram bem desenvolvidos no começo, as escolhas que eles passam a fazer parecem carecer de lógica. E a tragédia apresentada no começo lentamente vai sendo desmontada de uma maneira que me fez perder completamente a empatia com todos os personagens do filme. A mulher que perdeu a criança passa a agir de uma maneira muito estranha. O marido dela se mostra uma pessoa insuportável com nenhuma nuance. Ele é apenas insuportável. não dá pra acreditar que eles formavam um casal que em algum momento tenha funcionado como casal. E tem ainda a mãe da mulher, matrona, dominadora, cheia de atitudes vazias, que não dão a quem assiste nenhuma real motivação pra ela ser assim. E tudo sob a sombra do julgamento da parteira acusada de negligência, algo que parece completamente aleatório e sem sentido dentro da dor que o filme, ou aquela sinopse inicial do filme, se propõe. Os atores tão muito bem, mas tão muito bem mesmo. Dá pra ver que eles tentaram, mas o texto, os diálogos, o enredo, a direção não funcionam. O filme confunde drama com enredo e falha miseravelmente em desenvolver os personagens. Eles são o que são sem dar nenhuma dica do porquê. Pieces of a Woman é cansativo, repetitivo, brega, novelesco, descontrolado, tudo numa roupagem de filmão pra concorrer ao Oscar. Pieces of a Woman é um dramalhão nível milagre da Sela 7, só que gourmet, que preguiçosamente se apoia na experiência de vida do espectador pra que ele próprio encaixe as peças do quebra-cabeça que o filme não fornece. É a prova de que uma tremenda e maravilhosa cena de abertura não é suficiente para segurar um filme medíocre. E você, gostou de Pieces of a Woman? Discorda de tudo que eu falei até aqui? Conseguiu sentir empatia pelos personagens, pelo que eles oferecem na tela? Deixe um comentário e apoie o canal. Se torna membro do Clube dos Rabugentos, você não vai se arrepender.